Não cai, rapaz, se volta a ser da equipe É, seu Michael Nessa hora, né, Michael Porter junto Tem que decidir não, né É de Amal, é do Jokic Ainda mais Esse jogo que ele não tá arremessando tão bem, Renato E aqui já vem pré-infiltração Jimmy Butler, pra botar lá embaixo Pra colocar Miami na frente de novo Nessas horas são os grandes, aí o Jimmy Butler Nessas horas são os grandes 8-0 Na corrida, falou, tá falado Renato Campelo, tem que botar Os gigantes Os pizzas grossas, pra vir pra cima Não pode colocar Menino pra meter bola de 3, não E aqui vem pré-infiltração Nicola Jokic Pra botar lá embaixo, mais dois pontos Essa é a hora dos homens Os meninos que tá ali fazendo O jogo sujo Faz figuração, molecada Faz figuração, deixa Deixa esse jogo Pra macho, deixa esse jogo pro cara Mais cascudo Já tentou arremesso Agora o Jimmy Butler A bola não cai Max Struz volta a bola Butler vem pré-infiltração Tô caçudo O Aaron Gordon Mas já ouvi falta Em favor da equipe do Miami Reits Falta O Aaron Gordon tava na bola E acabou simplesmente Perdendo a bola pro gordinho Não pode perder o rebote desse Tem que pegar esse rebote O Aaron Gordon É, rapaz Tava com a bola quase que dominada Acabou perdendo a posse E agora Miami tá no bônus Miami tá no bônus 89 Miami 88 Denver Bola pra trás Recebeu o Nicola Jokic Ele tenta fazer a finta Pra cima do Kyle Lowry Passou por dois Vem pré-infiltração Vai pro chão O Nicola Jokic 89 pro Miami Heat A falta foi embaixo A posse de bola é da equipe Do Denver Nuggets Vem correndo pra dentro Jamal Murray A bola não cai na volta Bruce Brown Bota lá embaixo Mais dois pontos A conta de Denver As duas equipes estão no bônus 90 Denver 89 Miami Diferença de apenas um ponto 1 minuto e 20 Pro final da partida 1 minuto e 10 Na verdade Já vem pré-infiltração A equipe do Miami Heat Bola de lado Max Struz vai tentar O chute de 3 A bola pega no ar Não cai A posse em volta A ser da equipe Do Denver Nuggets Serão Gordon Tenta o passe E aí Na hora do pulo O Max Struz meteu Uma bicuda na bola Ela vai pra linha de fundo A posse da equipe Do Denver Nuggets 1 minuto Pro final da partida Vai terminar o jogo Ainda tá imprevisível A bota importante Do Bruce Brown E esse ataque É fundamental Vamos ficar na expectativa Pra esse ataque Do Nuggets Extremamente fundamental É importantíssimo Bola de lado Nicola Jokic Deixa pra Jamal Murray Vem pré-infiltração Volta a bola Jokic Recebe o Joker Ele tenta fazer a finta Tem 3 Na cobertura Vai pra bandeja A bola não cai Tenta dar no tapinho O Aaron Gordon Perdeu a bola A posse da equipe Do Miami Heat Vem dominando Caio O'Lauri Faz o passe Para Caleb Martin Volta a bola Caio O'Lauri Oh Caio O'Lauri Se liga Isso é final de NBA Não pode ficar cochilando Bola de lado Pra recepção Do Jimmy Butler Foi pré-infiltração 3 A cobertura Ele fica na área Pintada Fez o passe errado A posse da equipe Do Denver Nuggets Bola de lado KCP Para o Jamal Murray O jogo tá parado Nesse momento Jogo parado Ah Jimmy De verdade 2, 2, 2 Foi pra cobrança Do primeiro lance livre Botou lá embaixo KCP Galera participando Acompanhando nesse momento Obrigado a todos Que estão ouvindo Em Santa Cruz De La Sierra Acerta o segundo lance livre Equipe do Denver Nuggets Tempo solicitado Pelo Pelo Eric Spostra De quase todas As honrarias da NBA O único título Que falta na estante É justamente O anel da NBA Duncan Robinson Tá em quadra Já disse Renato Campelo 20 segundos Passe veio torto Pro Duncan Robinson Voltou para Jimmy Butler Tentou chugir 3 A bola não cai A posse da equipe De Denver Segura bonito Bruce Brown E vai dar Para o ponto final O Denver Nuggets Vai ser campeão Da NBA Pela primeira vez Na história Renato É meu querido A resta só Bruce Brown Colocar pelo menos Uma bolinha de lance livre A bola pega na ponta Do aro e cai E cai E cai com drama Mais dois pontos A conta de Denver Nesse momento Flawless victory Renato Campelo Parabéns Denver Nuggets Entrando no hall Dos campeões Da NBA 14 segundos Vai para o chute De 3 Caiu o Larry A bola não cai 10 segundos Agora vem segurando O KCP Vai contornando Toda a quadra E vai garantir O título Do Denver Nuggets Denver Nuggets Campeão da NBA 2022-2023 Festa no Colorado Festa de Nicola Jogic Festa de KCP Festa de toda a comunidade Do basquete Nomeados no Middle Estados Unidos O Denver Nuggets É campeão da NBA Pela primeira vez Na história E a Rádio Sintonia Esportiva Mais uma vez É testemunho Com o lado da história Renato Campelo Mais uma vez Testemunhando Escrevendo Ajudando a escrever A história Com a narração Precisa De Teilo Leão E aí Rapaz O Denver Nuggets Merecido Mesmo numa noite Não muito inspirada De muitos erros De ambas as partes Mas a equipe Do Denver Nuggets Pelo histórico Pela temporada Que fez Perece esse título Primeiro título Da franquia E de uma E principalmente Por dois caras O Nicola E o Tite Por 28 pontos 16 a bote E até por não ter Uma noite muito boa De Amal Murray Seis erros Mas um cara Que enfrentou O que ele enfrentou A confusão Ficar uma temporada Fora aí Dos basquetes Voltar E ser coroado Com o título É um Tá de parabéns E a equipe Comandada pelo Mário Falou E o título É de Colorado É a primeira vez Teiro Léo Porque anteriormente Só era Texas Houston E San Antonio Ou Califórnia Golden State Warriors E Lakers Pois é E agora temos Um novo campeão Denver Nuggets É campeão Da NBA É nesse momento Vão saindo os jogadores Do Miami Heat Desolados Nesse momento Obviamente E vão dando espaço Para a festa Dos torcedores Do Denver Nuggets Campeão Da NBA Vamos tentar ouvir O Nicola Jokic Vamos ouvir O Nicola Jokic